Começamos esse segundo bloco falando de um evento, porque ocorreu ontem no Salão de Atos do Campus 2 da Universidade Fevale, o quarto fórum de acessibilidade promovido pela ADEVS, que é a Associação dos Deficientes Visuais, a FAD, que é a Associação dos Familiares e Amigos do Down, a ADEVS, Associação dos Deficientes Físicos, e a LEME, que é a Associação dos Lesados Medulares de Novo Hamburgo. Os fóruns tiveram como objetivo discutir em grupo a acessibilidade. O assunto desta edição é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tema adotado pela ONU em 2006. Hoje a gente percebe-se que tanto as escolas como empresas mesmo, elas não estão preparadas para receber as pessoas com deficiência. Então o despreparo e o desconhecimento muitas vezes acabam ocasionando problemas no ambiente de trabalho ou mesmo na escola. Então se inteirar do assunto é muito importante. Então a gente reunindo as pessoas com deficiência, a gente reunindo as pessoas envolvidas com a causa, fica mais fácil discutir essas políticas públicas para melhor implementar no município. Nós temos avançado em termos de legislação, em termos de conscientização, mas é um processo, e como processo a gente precisa manter ele sempre vivo, e para isso a gente tem contato com várias possibilidades, assim a instalação, a manutenção do conselho municipal que trata esses assuntos, as percerias articuladas com o poder público, o avanço na sensibilização da comunidade, a compreensão da universidade, da imprensa, então são vários fatores que concorrem para isso. A abertura do evento foi realizada pela Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Um dos palestrantes foi o presidente do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós temos uma legislação bastante avançada, já avançamos bastante, mas o grande desafio é mudar o olhar da sociedade quanto as pessoas com deficiência. Ainda as pessoas ainda nos veem muito como incapazes, e isso muda com a convivência. É por isso que eu falava da invisibilidade, na medida que essa invisibilidade vai se acabando, a gente vai começando a ter mais espaço e mais convívio com a população. O evento contou com a participação de Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Mobilidade Urbana, além da comunidade, pessoas com deficiência e entidades educadores. Eu acho que é isso, juntos somos mais fortes, e a gente não pode ficar em casa aguardando que as coisas aconteçam, e sim a gente ir para a rua e conquistar o nosso espaço. Pois hoje o assunto, nós vamos continuar agora com o nosso assunto do dia, que são as mulheres nas ciências. E nesta quinta nós estamos recebendo duas cientistas que venceram, na oitava, duas gaúchas que venceram a oitava edição do programa para mulheres na ciência, que é realizado pela L'Oreal. E elas estão falando aqui dos seus trabalhos, nós estamos recebendo a professora e pesquisadora da URGS, a Raquel Juliã, e também pesquisadora, professora da URGS e da Uni La Salle, Adriana Ribeiro. Vocês acreditam, por exemplo, esse prêmio da L'Oreal é um dos poucos prêmios que existem da iniciativa privada, né? Faltam investimentos da iniciativa privada? Se tivéssemos mais, o que mudaria para tudo? Com certeza, deveria ter muito mais investimentos. E não só isso, mas deveria diminuir a burocracia para fazer ciência no Brasil. O problema maior, até existem investimentos, mas para um pesquisador como nós, iniciantes, que precisamos dar aula, preparar material e ainda, por cima, prestar contas com uma burocracia dessas, onde você tem que providenciar, às vezes, três orçamentos para poder comprar alguma coisa que é barata. Basicamente, no Brasil, é CAPES e CNPG, FAPERTS. FAPERTS é outra coisa. E é isso. Então, é muito difícil. Mesmo, às vezes, tendo investimento, às vezes, a gente não consegue achar tempo para fazer toda a prestação de contas, preparar a aula, preparar o material, fazer a pesquisa. Então, isso é muito difícil. Deveria diminuir a burocracia, isso facilitaria muito. Eu concordo com a Raquel. Realmente, é muito competitivo. Então, existe uma competição muito grande para se ganhar um edital. E, como a colega falou, depois a gente tem que prestar contas de relatório técnico e da parte financeira. Tudo isso é boa parte do tempo que a gente poderia disponibilizar mais, pensando em novos produtos na área científica, a gente acaba ocupando com esses afazeres, digamos assim. Fazendo ciência, de fato. Acho que é o que a gente menos faz. Na realidade, claro que a gente também pode competir com verbas internacionais. Então, também estão abertas, mas a nível brasileiro, realmente, essas três são as principais. Se tivesse um incentivo de mais empresas privadas, como o FESA L'Oreal, isso facilitaria bastante, ajudaria bastante. Com certeza. Porque, assim, aproxima também, eu não sei se vocês sentem ou como que vocês recebem, o trabalho todo que é feito científico lá, no laboratório, dentro da academia e para a sociedade. Talvez não tivesse tão blindado, não sei se vocês concordam. Claro. Se as empresas estivessem mais envolvidas com investimentos na pesquisa, as pesquisas poderiam ser direcionadas para estudar coisas que podem ser viabilizadas depois... Como ocorre nos Estados Unidos, muitas vezes. Uma comunicação mais fluida entre os resultados que a gente obtém da academia, diretamente para uma aplicação na prática, digamos assim. O que acontece é que a pesquisa, ela não pode também estar vinculada muito diretamente ao retorno financeiro, porque isso dificultaria muito as coisas. Há pesquisas em que não existe um retorno financeiro óbvio. São demoradas, muitas vezes. Exato. Então, isso é importante também. Por exemplo, há quanto tempo tu pesquisas a tua... Sempre. A pesquisa, daqui a alguns anos, talvez exista uma aplicação. Mas a gente não deve deixar de fazer a pesquisa científica, que é muito importante, porque não existe esse retorno visível. Então, essa é a parte mais difícil. A partir do prêmio, agora, os projetos de vocês. Continuar pesquisando também sobre os materiais porosos, sobre a questão... Sobre os transtornos psiquiátricos. É, essa, eu acho que é o caso da Raquel, né? Essa já é a minha vida, docência, pesquisa. Então, isso aí vai junto comigo para sempre. Seguir investindo nessa área... Claro, na realidade, a gente apresentou um projeto na L'Oreal, mas nós temos muitos, né? Claro. Muitos em andamento. Eu, no momento, trabalho com coisas todas relacionadas a esse tipo de análise de materiais e transformação de materiais por técnicas de física nuclear, técnicas de física e também a aula, né? Que ocupam tempo, que é uma delícia dar aula. Então, a outra dificuldade que a gente tem é que balancear as duas coisas, né? A aula, preparar a aula, se dedicar a uma sala de aula e, ao mesmo tempo, fazer pesquisa. Porque as duas coisas tomam muito tempo e isso é bastante complicado. E viver e os filhos e família, né? E viajar, fazer coisas. Exatamente. Tem que viver também. Sabe que, na verdade, eu acho que a gente tem um estilo de vida, né? Um estilo de vida diferente, eu digo, porque isso de trabalhar com a ciência, se tu não põe um certo limite, tu tá o dia inteiro, todo fim de semana, sempre. Porque não tem um parar, né? Porque a gente sempre vão vindo novas ideias e novas hipóteses e a gente quer colocar em prática. Então, é um vício. Mas vocês já pararam pra pensar também que, principalmente agora com o prêmio que coloca em evidência, vem dar entrevista em televisão, sai no jornal, né? Tem aquele outro lado e que pode mobilizar, assim, muitas crianças, muitos adolescentes que estão acompanhando de querer seguir um caminho também, servir de modelo. Assim esperamos, né? Que toda essa publicidade sirva pra isso. Porque tem muitas meninas inteligentes, com vontade de trabalhar, que talvez não vão se manifestar e fazer ciência por ter medo ou por ter vergonha, ou então por achar que é um campo mais masculino, principalmente na física, né? Então, que não seja assim. Que isso mostre que é possível. Hoje em dia já tem caminhoneiras, já tem mulheres mecânicas, mulheres que trabalham nessas áreas que realmente são historicamente masculinas. A física não é tanto assim. Então, que venham as mulheres. Estamos esperando. Com certeza. Eu acho que o prêmio também serve pra devolver um pouco pra comunidade, né? Através de nós, aqui como exemplos das laureadas. Dar um pouco de retorno desse trabalho que a gente faz à comunidade. E até nesse sentido de atrair jovens que possam optar por esse caminho já desde cedo. Tão bonito. O caminho é árduo e é difícil. Não é um ar de flores, né? Mas é legal. É bacana. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. Obrigada. Um bate-papo informal, mas tô aqui com professoras, doutoras, pós-doutoras, as duas aqui, com toda essa experiência pra passar. Obrigada mais uma vez, meninas. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia nesta noite. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.